Rissóis de Bacalhau Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer Rissóis de Bacalhau. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 2 lomos de bacalhau demolhado 1 folha de louro 100g de manteiga 1 cebola grande picada 4 dentes de alho picados 125g de farinha de trigo tipo 55 sem fermento 400 ml de leite Salsa picada Pimenta Noz moscada Sal Sumo de limão 450g de farinha de trigo tipo 55 sem fermento Água 100g de manteiga 2 casquinhas de limão Farinha para polvilhar 2 a 3 ovos Pão ralado Óleo para fritar. Numa panela com água a ferver suficiente para cobrir o bacalhau, coloque a folha de louro e o bacalhau. Depois de começar a ferver, deixe cozer durante 5 minutos. Depois do bacalhau cozido, retire-o com uma escumadeira para um prato e deixe arrefecer. Reserve a água do bacalhau. Limpe o bacalhau de peles e de espinhas e desfie. A água do bacalhau. Amém. Amém. Num tacho, leve ao lume 100g de manteiga, a cebola e o alho. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Ao refogar, junte os 125g de farinha. Mexa muito bem e aos poucos, junte 650 ml de água de cozer o bacalhau. Fuma boxe e deixe retei. Divina 1 tijunas. Fuma batang e cafe ette. Fuma batang. Fuma batang. Fuma batang é aço. Fuma batang. Fuma batang. Junte também 200 ml de leite. Quando o creme começar a ferver, junte o bacalhau e mexa. Rectifique o tempero de sal. Tempere com pimenta e noz-moscada. Junte um pouco de sumo-limão a gosto e salsa picada. Mexa tudo muito bem e retire do lume. Faça a massa. Num tacho largo, leve ao lume 450 ml de água e 200 ml de leite. Junte as cascas de limão e 100 g de manteiga. Tempere com umas pedrinhas de sal. Quando começar a ferver, retire as cascas de limão e de uma só vez, junte os 450 g de farinha. Mexa energeticamente até que a massa fique homogénea. Faça uma bola e descole do fundo o tacho. polvilhe a bancada com farinha e coloque a massa por cima. Deixe arrefecer até que a massa fique morna. Amasse um pouco até que a massa fique lisa. Com uma faca, corte pequenas porções de massa. Com um rolo da massa, estenda a massa. Tenha atenção para que não fique grossa nem fina demais. No centro da massa, coloque 2 colheres de chá de recheio. Dobre a massa e com um copo, corte em formato de rissol. Com as pontas dos dedos, acalque bem a extremidade do rissol para que fique bem fechado. Coloque os rissóis numa travessa polvilhada com farinha. Repita o processo até acabar os ingredientes. Se quiserem, podem fazer os rissóis em miniatura com copos mais pequenos. Coloque as pontas dos dedos. Coloque as pontas dos dedos. Calma as pontas dos dedos. 2 ovos Parta 2 ovos por um prato e bata muito bem com um garfo. Passe os rissóis por ovo batido e escorra bem. De seguida, passe-os por pão ralado. Caso não queira utilizar os rissóis todos de uma vez, pode congelá-los depois de panados. Frite os rissóis em óleo quente, de ambos os lados até que fiquem lourinhos. Depois dos rissóis fritos, retire-os com uma escumadeira para um prato com papel absorvente. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal. Bom apetite! Música 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 Música